O Brasil não vai. O Brasil vai no quarto de final. O Brasil se vê com empaque de campeão, mas vão ter retos mais grandes. Esta noite golearam a Coreia em os oitavos de final em Catar. O Brasil jogou muito bem hoje. O Richarlison foi top. O Richarlison, e você? Sim, sim, também. Muito bom. Bom, o que lhe parecia hoje o Brasil? O Brasil foi o primeiro tempo. O primeiro tempo, considero que descansou um pouco. O 4 a 0 é uma vantagem suficiente para passar. O que tal a passaram? Increíble. O primeiro tempo, sobretudo. Impressionante o primeiro tempo do Brasil, não? Impressionante tudo. Como jogam e como se movem. Você gosta desse equipe? Sim, claro. Maravilhosa. Você gostou do jogo? Sim, claro. Sim, claro. Você gostou do jogo? Sim. Sim, sim. Sim, sim. Excelente. Eu acho que somos os melhores elenco, por favor. Somos os melhores torneos. Os 26 jogadores são os melhores. Esportiva Maria! O Macerano! Vem se chão, 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 vem se chão! Você quer que Argentina traje a final? Sim, sim. Para mostrar que nós somos os melhores. Estão confiados para ganhar o Mundial? Muito confiados. Nós queremos a Argentina na semifinal. Estamos prontos para... Não posso falar do que queremos fazer a eles. Mas o Brasil é a sexta. 3 a 0 contra a Croácia. 2 a 1 contra a Argentina. E 1 a 0 contra a França. Não. 2 a 1 contra a Fresita. Com os galãs. Com os galãs. Quem vai ganhar o Mundial? Brasil. Inglaterra para mim. Brasil. E se vai contra a Argentina, que vai passar? Brasil. 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 Aplausos